Opa, meus parceiros, mano, o Paulo é aqui, rapaziada, já vai deixar o like e se inscreva, ativa o sininho pra não tá perdendo nada. Mais um videozão, mais um episódio dessa série de GTA V Mods, se você é novo, mano, é só tá descendo aí embaixo, deixando aquele seu comentário que me ajuda, fortalece, mano, e ajuda demais, hein. Queria tá mandando umas braças aí, um salve a todos. Mano, muito obrigado pelos 600 mil, vou tá lembrando alguns comentários aqui nos últimos videozão, fechou? Então, mano, um salve aí pro meu parceiro Rafael, que eu moro na Vicinal 11, tamo junto. Um salve pro meu parceiro, deixa eu ver aqui, a Dulce, o Flávio, o Ivan, tamo junto, mano, tamo junto, vocês tamo junto, meus parceiros. Eu queria tá agradecendo, mano, que é graças a vocês que a gente tá, mano, batendo essas metas que a gente propor. Então, mano, vou tá mandando um salve também aqui pro Araújo, pro André Luiz, um salve pro Valdivino, pro Ismael, pro Samuel, e é isso, rapaziada. Tamo junto pro Hugo também e pro João Galvão, é nóis, rapaziada. Então, bora que bora daquele modelão, e ó, tô com três motos, sinal de que a gente vai procurar, então, três veículos hoje, né? Então, a gente tem a meta aí de encontrar três veículos, qual desses veículos é? Hum, caminhonete, né, rapaziada? A gente vai atrás de três caminhonetes, então já vem com o pai daquele modelão e chama. Ai, calinha, que que é isso? Bora, bora, filho, cuida. Sai da frente, minha gente, o carro doido vem aí. Ó, rapaziada, tem três caminhonetes, se eu não me engano, uma tá ali em uma obra, a outra tá ali em uma oficina, e a última, eu vou ter que lembrar onde que eu coloquei, rapaziada. Onde que o cara, onde que o cara deixou? Vixe, agora eu não lembro. Ó, uma tá na oficina, que o Bruno não falou, a outra tá ali, né, pra cima ali, em uma empresa ali, que eu tô indo agora. Agora, deixa eu lembrar onde que eu coloquei a última, rapaziada. Cara, que doideira, mano, que doideira, onde que eu abandonei, que é tudo carro que eu abandono aí, e eu vou resgatar nesse vídeo. Agora, onde eu abandonei ela, eu já não lembro. Vixe! Ó, e essa motinha aqui é bem doida, hein, pena que a gente vai ter que deixar ela pra trás. Vai fazer o que, né? O importante é que a gente vai lá recuperar essa caminhonete. Sai! Sai da frente! Bora, cuida! Ô! Cuida! Cura! Pera! Cura! Cabo! Toma! Ó o grau! Eita! Ai, Calica! Esqueça tudo, papai! Nossa, rapaziada, parece que eu vou ficar doente, hein, que eu acordei, mano, já comecei a acordar já com dor de garganta, já. Aí, ó, tô falando, já já tô doente, caramba, meu Deus do céu! Eu não aguento isso, não. Não aguento. Opa! Pera aí que eu acho que a empresa é ali embaixo, hein, gente. Já vai ter que descer por aqui. Nam, 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 nam. Já desce, calma. Opa! Pera, pera. Por aqui não, senão eu vou ter que entrar dentro do mar, né? Agora já vou ter que vir por aqui. Relaxa, relaxa. Ah lá, já tô vendo a bruta. É logo a dojona que tá ali, tá, papai? Essa doj fez história. Já tô vendo ela ali no estacionamento. Checkmate. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Ai, rapaziada, eu sabia. Eu sabia. Calma, calma. Ó, toma. Ô, meu Deus do céu. Esqueça tudo, papai. Esqueça tudo. Chama! Bora pegar. Bora levar pra casa, né? A moto fica aí, mano. Como tá no estacionamento, eu acho que ninguém mexe, não. Eita, coisa louca. Já vamos levar lá pro barraco pra poder pegar a segunda moto. E depois, mano, tá ligado, né? Já ir resgatar mais uma minhonete. Rapaziada, eu sei que, mano, é uma Dodge, é uma Hilux e é uma Amarok. Agora, onde eu abandonei da última vez a Amarok, eu já não tô lembrado. Tô ficando doido. Tô ficando com a amnésia. Acredita, rapaziada? Que eu não lembro, mano. Onde que tá, que vai tá aquela camionete? A gente vai ter que ligar pro Crudão pra ele me falar onde que ele deixou, mano. Rapaz, que doideira, né, cara? Como que a gente consegue esquecer das tuas? Mas vocês já vão comentar nesse vídeo aqui qual que é a mais bonita, qual que é a preferida. Qual que vocês acham a mais top, hein, rapaziada? Eu, particularmente, mano, no final desse vídeo eu vou botar nenhuma que vocês vão falar realmente que ela é a mais bonita. E eu tô apaixonado naquela que a mulher já tem hoje. Que era a Amarokizona, né? Eu que tô doido pra pegar uma. Enfim, a gente vai, mano, batalhar aí pra poder comprar uma daquela, hein? Ai, 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 hein? Calma. Segura, segura. Pronto. Espera. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, nós já tá no... Bora, rapaziada. Bora. Ó, aqui, nós já tá perto de casa. Será que a gente já consegue subir aqui? Eita, mas aí virou verde musgo, ganha a camionete? Credo! Credo! Ué, saiu de um pântano? Rapaz, que que aconteceu nos camionetes aqui que ela ficou amarela? Tá doida, hein? Passei em alguma poça de algum produto aí, rapaziada Que a bichona ficou logo amarela Credo que feia Tô feia, hein? Quero mais, não Quero não, quero não Segura, segura, calma Ó Ó Caminhonete salva daquele modelo Agora a gente já vai pegar a segunda aqui Já vamos, mano, ali na oficina Buscar o quê? Logo a nossa Railux Meus trutas A Ilupana também tá ali no meio, ali Perdida, né? Perdida não, né? Perdida sim, né? Porque a gente sabe onde tá Então ela não tá perdida Ali na Grove, rapaziada É meio longe Mas fazer o quê? A gente tem que ir, né? Missão dada, missão cumprida Chama Ó Ó o grau Cuida Cura Chama Bora Acelera, rapaziada Acelera Ó, pera, 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 pera Que oficina Esquerda Direita Rodinha aqui pra trás É por aqui, mas Ai, ai Segura Por aqui, ó Cama Ó É, aqui mesmo Rapaz, eu tô ficando bom de localização, hein, cara Tô ficando bom, hein Agora só tem que lembrar Aqui Tá, vem por aqui Passa aqui nessa rua de trás Nessa rua sem saída Que sai lá Pera, calma Ou é ali do outro lado Ou é aqui E agora, rapaziada Pera aí que, mano Eu me gabei antes Agora eu não Agora eu não Agora eu não lembro Onde que é É, 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 é Pera, pera, pera Pra lá não é Pra cá também não é Eu sei que é no muro de saída Ah, já sei como que eu acho Por aqui, ó Indo pra cidade É indo pra cidade que você encontra os dinas Então Então Vamos pegar por aqui, ó Pera Por aqui, ó Achei Achei É ali, rapaziada É ali, ó Eita Chama Falei que eu ia achar Eu falei, rapaziada Eu falei Falei, ó Ué O que que essa mota aqui tem Rapaz Que que é isso daqui Que eu acabei descobrindo ela aqui É Olha Bagaceira Rapaz Rapaziada Quem tá aqui é a Amarok, mano Então é a Hilux mesmo Que eu não sei onde foi parar não, rapaziada Vai ter que ligar aí o rastreador dela A Amarokzona V6 Turbo Tá doido, hein, cara Cê tá doido, hein Abre aí, meus bruxos Ó Patina bonita, hein Tá, pega Chama Rapaz Coisa linda, hein, rapaziada Coisa linda, hein Bora Bora já pegar pegando aqui Daquele modelo Vamo embora Vamo embora Uou 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 Já vai comentar, rapaziada Qual que cê já tá achando mais bonita A Doge Ou A Amarok, hein Eu acho que essa Amarokzona aqui tá Tá coisa linda, hein Ó Ó Volta Recua Bora, rapaziada Bora Bora que fica logo aqui Fica logo aqui em cima Segura 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 Vai Vai pra lá Bora Bora Cuida Chama Esquerda Direita Direita Esquerda E ó Rapaziada Já chegamos No Barakito Agora a gente Mano, só vou precisar ali, rapaziada Ver onde tá essa Hilux, mano Pra poder buscar essa Hilux Porque Sério mesmo Eu não lembro, cara Ó, eu falei que uma tava na oficina Ê, maluco Uma na construção Na 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 empresa lá Que eu falei, né E agora onde que eu abandonei, mano Aquela Hilux Eu não lembro, cara Eu não lembro Cara, agora eu fiquei até Eu tô com Com uma dúvida Com uma curva atrás da orelha Já tamo na segunda aqui Vamos pegar a sota mota aqui E vamos atrás da Hilux Rapaziada Aguenta aí que eu já volto, hein Rapaziada Esqueci que eu tinha deixado ela na praia, parça Aí eu vim aqui andando Aí eu falei assim Opa Ela ali Achei, rapaziada Olha só a Hilux Bora, mano Hilucão No chão Já comenta aí se você gosta de Hilux também Se você teria Qual dessas três caminhões Você teria Doge-Ram Hilux Ou Amarok V6 Turbo Diesel, hein Sai da frente Sai da frente Eu tô com pressa Comenta aí pra mim tá sabendo, rapaziada Seu comentário é muito importante Me ajuda demais E tá ligado, né, mano Ajuda o canal aí com Mano, pro YouTube entender que Vocês tão gostando do conteúdo Fechou? Então, bora Bora acelerar daquele modelo E, rapaziada Mano Entre Amarok e Hilux Dá uma briga boa A doge eu já tenho Já tive, mano Já tô careca de ver aquela caminheta Então, eu acho que Entre essas daquelas que eu resgatei lá Eu acho que a mais bonita Vai ser, mano Eu acho que a Amarok Zora mesmo, rapaziada Ou essa Hilux Mas vocês vão comentar Vocês vão falar aí nesse vídeo Qual que é a mais bonita Fechou? Conto com o comentário de vocês, mano Curte, compartilha Então, se vocês querem mais vídeos Resgatando carros aí Comenta qual tipo de carro Fechou? Então, tamo junto Até o próximo vídeozão, rapaziada É nóis Valeu Falou Oi